Música 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 Seguindo, semeja, 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 como se tivesse. O mundo sempre de amor Que te amo, que te amo Começa um calor, começa um calor A festa de música Que começa, que começa a vir Já sei o que vai vir Já sei o que quiser O café, o café 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 Vamos escutar de música O que começa, o que começa a fingir A fingir, a fingir A fingir, a fingir A fita, a fita O que começa, o que começa a fingir A fingir, a fingir O que começa, o que começa a fingir O que começa, o que começa a fingir A fingir, a fingir A fingir, a fingir O que começa, o que começa a fingir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau